Tu deu um dólar tão alto que até um bote, coitado, se escondendo, né? Exato, velho! Então... Ela já levou o sumpete por hoje! Eu faço de tudo pra esse bote voltar, hein? Eu mudei o nome dela no Discord e a foto do... Ah, legal! Ah! Obrigada! Não sabia que era tu, não! Não lembrava de tu, não! Nem sabia que tu tinha dinheiro, homem! Eu não sei de nada! Eu tô aqui, é inocente, mulher! Você não é inocente, maninho! Para de mentir, velho! Espere que eu mentir pra si mesmo, você não é inocente! Olha a minha cara! Olha a minha cara da inocente! Eu não sou eu! Eu não sou eu muito inocente! Essa é, tá vendo? Olha a cara da inocente! Eu tinha uns centavos, mano! Mas uns centavos ajuda muito pra criador de conteúdo que nem eu, poxa! Se você gostou muito da live, obrigada aí! Que coração, velho! Oh, peraí! Ah, ela tem que... Minha, não vi! O que é que foi? Eu não sei. Eu não sei. Eu tinha aí eles estalhados embaixo da roupa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Maninho. Entendeu? Pelo amor de Deus, maninho. Ai, ai. Diga. O que que você tá aprontando, maninho? Eu não tô aprontando nada. Ah, velho. Por que que quando eu ganho sub, ganho donate, o Toninho não tá, velho? Vai se fuder. Eu vou dar na cara dele, velho. O meu filho tá trabalhando nessa hora. Acabei de fechar minha live. Vem dar um apoio rápido aqui. Esse... Esse... Com esse dinheiro. Nossa, muito obrigada, velho. De coração. Você não sabe como isso ajuda. É... Eu, porque eu quero realizar muito meu sonho de ter um microfone conexador. Obrigada de coração. Boa noite. Que você durma com Deus. Que você tenha muita saúde. Tomar cuidado com o Coror Vidas. Tá bom? A Tio com o microfone... Como é que é? Como é que eu não uso o microfone mesmo? Microfone conexador. A Tio com o microfone ela vai poder fazer isso aqui. Tá. Bom. Privaspa mas ela vai poder fazer esse negócio. Fazer o que? ... Hahaha... Ele gostou desse áudio. Pera ai. Deixa eu... Deixa eu dar pause na música um pouquinho, pra poder você fazer de novo, pra poder o pessoal escutar. Faz aí de novo, faz aí de novo, pra pessoa escutar. Não! Cristal. Cristal. Você já gostou dessa parte do Cristal. Cristal. Falando disso, maninho, vai ter o episódio 12, e eu vou participar de novo com essa personagem, ela falar de novo do Cristal. Vou querer ver o Cristal de novo. Olá, meu sublimaravilhoso! Oi! O pessoal mataram aqui, tá bonitão na parede aí, ó. É, o pessoal tá vendo. Então, copia! Ah, tá! Deixa eu copiar! Desculpa, esqueci. Ai! Ai! Opa! Brieira pelo follow! Ai, caramba! Ué, maninho, não tá deixando eu copiar. Tá liberado? Peraí, peraí, peraí. Não sei. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada de novo? Ah! Vem cá, aquele esquema, vem aqui ó, vem aqui ó. Aquele esqueminha lá? Tá. Coloca aqui. Exato. Depois, gira, né? Gira e clica. Ué! Ai, mas que saco, velho! O VS7 é que foda, velho. Na moral. Rapaz! 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 Não tô conseguindo copiar, maninho. Eu, vê se é por causa do meu espírito que tá ativo ali. Pode ser, pode ser. Deixa eu de ativar ele. Porra, velho. Complicado, velho. Complicado. Pronto. Oi! Tudo bem? Sei que é pimpinda. Vou tentar agora. É, maninho, não deixa. Não tá deixando. Sabe por que esse que eu tô com 11, 12 FPS? É? Ah, então é por isso. Uhum. Por isso. Nossa. Que porra. Depois eu pego. Eu acho. Uhum. É, tô guardando isso pra ti. Hehehehe. Valeu, maninho. Hehehehe. Aí sim, nice. Eu quero pegar uma lendária. 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 Nego. Nego, você vai levar bloco dessa lendária aí se você aparecer na minha live. Tem que se controlar. Hehehehe. Eu tenho que se controlar. Ah, não dá, não dá. Ah, eu tô te contar. Ah, eu tô te contar. Ah, ontem. Ah, foi ontem. Hoje é sábado, não? Ah! É, é sábado. Ontem, o Ricardo me chamou lá, né? Sei lá, o Ricardo me chamou lá que ele ia gravar um vídeo. Aí me chamou lá pra participar e ajudar eu, né? Falei, beleza. Aí, tipo, nós fizemos uma batalha de soldado, sabe? E fiquei me gravando no vídeo. Eu me esqueci de soldado. E aí, tipo, fazer uma encenação, atuar, entendeu? Tem que reagir. Aí ele... Estou hoje no canal dele lá. Ah, esse daí eu não vi. Ele falou pra me assistir. Mas eu não vi ainda. Calma aí, gente. Eu tenho que ver isso daí. Ele falou pra mim. Ele mandou mensagem no Discord. Olha, assiste isso daqui que o Lúcio próprio participou. Pô, mas eu daí, tipo assim, não consegui assistir ainda. Eu tava dublando. É que tava engraçado de voz, viu? Que, tipo, eu ficava com a minha opinião. Que o tipo parecia que eu tava enfeitando os outros, assim, tá ligado? E o cara da minha frente tava fazendo a mesma coisa. Cagou assado pra galera. É boa noite. Tudo bem, eu tô bem. E você, tá tudo bem? É Maqui. Maqui, Maqui. 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 Gente, vocês podem mandar música aqui na live. Fiquem à vontade. É só colocar o comandozinho. Que nem todo mundo... Tá porra, velho. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Eu sei que você já é meu sub. Por favor, me dá um funcirine. Mas não estive, velho. Não custa nada. É só vinte e sete reais. É só... Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Mas não custa nada. Eu sei que você já é meu sub. Não custa nada. É fácil. É fácil. É uma ferramenta pra poder de webcam pra gente virar anime, entendeu? Entendeu? Ele pega fácil, daí ele abre a boca, fecha a boca, parecendo um anime. Eu achei aquilo lá muito legal, velho. Entendeu? E daí eu quero colocar aqui na live. Isso, é que lá é outra versão, só que essa versão não funcionou. Só se alguém me saber me ajudar a configurar, mas ninguém tem tempo pra me ajudar. Então esse daí já tá completo, daí é só compra. Entendeu? Só compra e usa. Que coisa, hein? Que banza. O Potento tem, o Potento tem, só que ele não usa aquele cabeçudo. Nossa, filho, que música que tu assiste, homem? Pelo amor de Deus. Olha isso, que música é essa? Pela Santa Maria, meu Deus. Que música é essa, meu irmão? Ai, meu Deus do céu, você vai cantar lá essa música mesmo na minha live? Na moral, tu vai fazer isso na minha live. Eu, tu é de Brasília? Não, não. Eu sou de Peruíbe, São Paulo. Não sou de Brasília. Mas eu sou Brasília sim, pertei bem na veia. É o quê? É o quê? Eu sou de Peruíbe. Eu sou de Peru ontem e não me convidaram? Foi. Nossa, como vocês são monges. É a segunda vez que vocês fazem isso. Não acredito, velho. Não acredito, velho. É a segunda vez que vocês fazem isso comigo, velho. Na moral, eu gosto de ver vocês se fudendo. Agora eu fico aceitando. Oi. Acho que eu já aprendi 90 anos, tá? Aí sim, nice. Tu sabe, Marica? Eu não fico bêbado. Então... Não, é que você sabe bebê. Os outros caras não sabem, entendeu? Que é mais novo. Não sabe bebê, né? Eles ficam docão. Eles falam um montão de merda. É legal. É, então. Vocês podem mandar música. Maria, você pode mandar música. Maria, onde tu tava, Maria? Pelo amor de Deus. Você nem pode me ajudar, né, Maria? Puta que pariu, né, Maria? Ah, não. Vocês podem mandar música aqui na live onde. Hoje estão na playlist dos inscritos, dos seguidores. Por favor, chamem mais os seus amiguinhos pra dar follow. Cala pra isso, invocando o satanás, tá ligado? Beleza! É muito mal, né? Invocando o meu primo, tá ligado? Tá lá. Nossa, velho. Nossa, Maria. Maria, Maria. Você não me ama, Maria. Você não gosta de mim, entendeu? Como você é malvada, Maria. Como assim você não tem nada a ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Como assim você não tem nada a ver com isso, Maria? Poxa labira, hein, Maria. Tô muito chateada com o tu, Maria. Hoje é sábado. São exatamente... Deixa eu ver que hora aqui é. 5h46 da tarde. Quase 6h da noite. Estamos aqui no live daquilo. A data de hoje é... 6 digitais. 6 digitais. Aqui ainda nem... Tá enfermado. Pô, mas tu mora aonde, cara? No Acre? Não mato o globo, caralho. Ai, meu Deus. Dinossau aí? Não? Não, a gente tem dinossau aí. Aqui tem onça. Mas peraí. Agora você me ama, né, Maria? Agora você me ama, né, Maria? Puta que pariu, Maria. Você é desgramenta, né, Maria? Pelo amor de Deus. Você não decide se me ama ou não ama. Tem mais de 5 anos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O namorado da Charinha só tá dando cacacá, velho, na minha live. Gostou da minha live, né? Não, não. Oh, meu Deus. Seja muito bem-vindo, tá? E manda força pra Charinha por mim, tá bom? Então, desejo toda boa sorte dela no mundo e que ela tenha muita saúde pra poder ela superar essa, tá? Pessoal, pessoal, pessoal. Pessoal, tá travando a live aí? Tá dando alguma coisa? Só me falar. Se tiver, a gente troca de mapa. Pega um mapa mais grande. Tá de ruim. Não, eu que agradeço, pô. Agradeço que vocês estejam aqui no meu canal. Apesar que, né, mano, eu faço muita loucura. Eu falo tanta merda. Não sei como vocês gostam disso, mas de boa, né? Fazer o quê, né? Hoje em dia, falar merda é uma coisa que a pessoa mais gosta. Ah, é? Eu tô fazendo loucura na loucura de falar merda, então. Arthur! Oi, Arthur! Oi, Arthur! Tá bem? Ai, que bosta. Pior que a verdade, velho. Agora, já pensou? Meu mapa dos gringos, mete isso aqui, ó. Não, velho, eu respeito quem gosta, né? Mas, puta que pariu. Funk é muito nada a ver, velho. Gente, por que vocês estão falando boa noite? Não é boa noite ainda, gente. Não é boa noite. Ainda é... Ainda não. Nem é seis horas ainda, pô. Os gringos, tá ligado? Os gringos, né? Tipo, what the fuck? What the fuck, man? É, Arthur! Sempre no Roblox, né, Arthur? Pelo amor de Deus! Ou você assiste a minha livezinha ou joga Roblox, poxa! Como você é malvado! Caraca, tá desperdiçando... Desperdiçando tempo pra jogar Roblox, velho. Não, parece que desperdiçando tempo pra jogar moneteiro. Como assim? Quem é esse aí? Quem é esse aí, namorado da Sharia? Eu não entendi aí o que você falou. Potento! A gente tava falando de você, Potento! Meu lindão, meu coração, Potento! Ai, ai! Eu não tava falando não de você, não, Potento! Eu juro! Eu juro que eu não tava falando não de você! Pergunta aí pro pessoal que tava assistindo até agora! Tem tempo, o jogo que... O PEN 2020 vai jogar um jogo quadrado, velho! Porra! Porra! É... 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 De vez em quando eu... É... Eu dei uma dançada, assim, quando eu tive o meu último rolê... O rolê que eu tive com o pessoal da turma da faculdade, mas... É... Eu não curto muito funk, não. O jogo tipo Roblox, também. Outro jogo, velho, tipo... Não, Roblox, tá que pariu, né? Ah, porra! Roblox, aí... Pessoal, vocês podem mandar música aqui na live! Fiquem à vontade! Ô, Potento, você tem que tirar um dia pra você me ensinar a colocar o 190 aqui na minha live, né? Seu filho da puta! Aí... Eu falei assim... Que jogo! Eu falei... Some daqui! Caralho! Não deu pra mim ver ainda, tá? Eu vou ver depois! Eu vou ver depois! Eu juro que eu vou ver depois! Eu não consegui ver ainda! Eu estou em live! Senão vai travar tudo! Depois eu vejo, tá bom? Prometo! É muito complicado colocar o 190 aqui na live, pô! Sim, mas eu tenho streamlabs! Eu estou streamando pelo streamlabs, meu homem! Pelo amor de Deus, né, lindão? Eu estou streamando aqui pelo streamlabs, né? Sim, 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 ó! Coloca aí! Coloca aí o comando do Discord! Daí você consegue saber qual que é o meu Discord! Daí você manda mensagem pra lá! Deem um beijo, ok? Mano! Mas eu sei! As coisas são fáceis! Só que eu não sei mexer, poxa! Não! Eu vou chamar! Você... Um beijo na live! Não! Tá comente! Tá comente! Tá comente! Tá comente! O pessoal tá mandando aí É o comando RS Daí você coloca o link do Aí sim Manda mensagem pra mim que eu vejo Isso! Exatamente assim Essa daí é a irmã É a irmã dessa aqui Tá gostando Tá gostando Ah é SR Desculpa gente É SR Eu tô aprendendo É SR primeiro É SR E o link? É do link Agora vem? Pronto Maria Agora foi Ele tá carregando aqui pra mostrar pra live Tá? Que demais Aí o Arthur conseguiu O Arthur conseguiu Gente eu vou ter que decorar esse comando Pra poder vocês falarem É a primeira vez usando ele Desculpa Salve 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 Tobi 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 Oi Tobi Tudo bem? Opa Obrigada pelo follow Tobi Seja muito bem-vindo Konnichiya Konnichi Olha depende Tem que ter Tem que ser Tem que ser Música Tem que ser Tem que ter Classificado com música Mas pode ser qualquer Tá tudo bem aí Trio Tá tudo certo Né Trio Cara ele amou esse áudio Ele tá mostrando pra todo mundo Do servidor inteiro Ai ai maninha Não velho E ontem E naquele dia lá Do Ricardo O Ricardo olhou Escutou Tipo assim É tu mesmo fazendo Eu falei sonho Velho Puta velho Foi muito legal Esse é o último namorado É então Esqueceram mesmo Agora eu passei tudo da cojete Aí nice Ai meu Deus do céu Michael Jackson Michael Jackson Maninho got Michael Jackson Ow 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 O que é isso? Salvei, maninho, tá aqui guardada, véi, eu até fiquei com medo quando eu vinculei a minha conta de perder ela, mas daí eu vi aqui que ela ficou, a única que ficou, o resto foi tudo embora. É sorte. Adem, 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 adem. Oi! Oi! Pois não! Pode falar! Fiz alguma coisa de errado? Obrigada! Tudo bem? Como você está? Estou bem! E você? Todo mundo? Estou bem! Acabei de ganhar 2 reais de donation, estou muito feliz! Estou louco! Estou juntando uma grana aí! Estou vendo velho! A gente está na luta! Criar 2 conteúdos e assim viemos! Estou juntando! Sim! Pega a motinho! Pega a motinho! Pega a motinho! Esse levantar ficou bonitinho! Eu vou lutar dele! Como assim você não consegue, Maria? É só você mandar a musiquinha na live! Olha o cabelo! Eu não recomendo deixar a música em live! Porque a tua live vai ficar mudada se eu quiser ver depois! Não vai sair só! Não! Como assim? Tirei tudo que é coisa de música da minha live! Para ninguém pedir música! Porque a live fica silenciada por direitos autorais! Ai! E daí se alguém for ver depois não vai conseguir! Ai! Eu não sabia disso! Eu acabei de botar hoje! É! A tua live vai ficar silenciada! Ai! Vai poder te ouvir, ouvir tua live! Triste, velho! Eu não sabia disso! Eu tirei isso porque tava dando muito problema assim! Tipo, tava dando lá! A sua live foi silenciada por conter música com direitos autorais! Eu falei, porra! Nem eu sabia disso! Caraca, velho! Não sabia disso não! Eu coloquei mal na boa vontade, sabe? Eu demorei ainda para aprender a mexer! É! Eu retirei um monte de coisa! Ixi! Hoje! É melhor de te ver! Porque eu tô sem condições de manter elas! Mas a música é melhor retirar também! Que não é recomendável não! Porque tinha um amigo meu que sempre assiste as lives! Tipo, no finalzinho depois assiste o resto! Ele fala, cara! Eu não tô conseguindo ouvir tua live não! Daí eu perguntei, ué! Como assim? Daí, ah! Tá silenciado aqui! Daí eu falei, ué! Por quê, né? Aí eu fui ver que era música! Eita! Então, amanhã eu vou ter que tirar, gente! Infelizmente! É, não deixa! Entendeu? Eu achei que era um negócio legal que não acontecia isso! Sinto muito, gente! Salve pra tu, garoto! Quique! 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 Muito obrigada pelo follow! Quique! Eu fiz uma hoje também! Eu fiz uma avatar hoje também! Uau! Deixa eu ver! É! Estou esperando! Sai! T thanks! Se Pessoal que foi entrando aqui na live Me segue nas minhas redes sociais Entra no meu grupo do Whatsapp Venha conversar comigo Pra eu saber se eu estou sendo uma boa criadora de conteúdo A minha intenção aqui é ajudar vocês a me ajudar E também bora se divertir comigo Nas minhas loucuras e aventuras Uuuuh, já chegou assim, Kikê? Oh meu Deus, é assim, eu me apaixono, Kikê Hein, Kikê? Kikê, Kikê, bonitão, Kikê Olá novamente, Toninho Todinho, Todinho, Todinho Todinho, Todinho É Toninho, é Todinho? Ou é, ou é Todinho Ou é Todinho É Todinho ou Todinho? Como é que é, como é que é Como é que é o seu nome, hein? Que que foi, Kikê? Por que que você tá dando risada, Kikê? Olha só que tá aqui atrás Olha só quem apareceu na minha live Tomou vergonha na sua cara, né? Tá apareceu na minha live, né? Esse dois Ai, meu Deus do céu Não vai falar hoje, não, porra? Não vai falar comigo, não? Não tá podendo falar? Aê, agora tá falando Pê Vem, o mapa tá lotando Mas minha live não caiu ainda Graças a Deus S2 S2, S2 Vai, eu sei que você me quer Fala a verdade Você entrou aqui na minha live Porque você me quer Fala a verdade, vai Paz e amor Paz e amor Você é um personagem? Como assim? Como assim eu sou um personagem? Eu só sou uma fã do ladrão Que não ganha dinheiro O jeito que você previu Olha lá Olha, o pessoal tá agotando Olha, o pessoal tá gostando Olha lá Ele dá calinho Olha lá Dá calinho, dá calinho Pô, pro pessoal ficar com inveja Aí, olha Olha Não pode colocar no porão Não pode colocar no porão Entendeu? Nem do megumin Nem do megumin Pode me colocar no porão Só a lole dele A lole dele pode A lole dele pode Não sei como vocês estão me aguentando Não sei como vocês estão me aguentando Tog Eu vou estar rachando de bico de tato O Sirin Pra mim ficar muito feliz Usar na minha live Vou ficar muito feliz Assim, sabe? Ele só custa 27 reais É o que eu vou passar no porão O Sirin 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 O que, Sasuke, Sasuke, seja muito feliz Sasuke, olá, e aí? Olha lá, tá lá o pessoal ali acenando ali. Gente, eu comprei o rexec, tô esperando chegar pra poder ter um áudio melhor pra vocês, tá? O rexec eu ganhei do meu avô pra poder eu continuar fazendo live, porque esse fone aqui que eu estou usando tá quebrando. Mas fiquem tranquilos que eu não usei nenhum dinheiro do Donate, tá? Eu não mexi no Donate, tá? O Donate tá aqui, tá tudo aqui armazenado na minha conta. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Gente, aproveitem hoje esse comando, porque depois eu vou tirar, velho. Não vai ter como eu colocar aqui o comando de música. Vou ter que tirar por causa que o Meguminho avisou pra não ter silenciamento. Porque tem gente que abaixa a minha live depois pra reassistir, entendeu? Ficar reassistindo. Então eu não vou poder deixar esse comando, por causa do direito autoral. Ficar reassistindo. Ficar ass e velho na moral eu vou adicionar ele porque eu achei ele muito legal velho eu ganhei dois falo que faz o que ele tá zoando comigo eu vou adicionar ele na moral velho é de boa maria se você não consegue colocar não tem problema é o infelizmente vou ter que tirar esse eu tenho que tirar o comando eu não quero minha 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 lágrima silenciada poxa coloca a música coloca a música pessoal coloca a música coloca a música eu quero música eu quero música porque daí como a sua placa não tem suporte não adianta esse do seu peraí que eu vou passar a placa tem que ser muito forte pra você usar esse software em vez do tem que ser muito forte velho tipo uma mil e setenta mil e setenta da vida opa opa então por aí oi tá lá tá bom tá bom você não consegue de jeito nenhum tá bom tô contigo oi 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 a oi o oi oi qual e a sua comida favorita a mia comida favorita e lasanha e deixa eu ver que mais é é É lasanha, deixa eu ver que é mais também estrogonofe, deixa eu ver que é mais pizza, deixa eu ver que é mais torta holandesa, é preferência massa, macarrão, eu queria comer macarrão com queijo, eu nunca comi macarrão com queijo, é bom. É ótimo, é maravilhoso, eu nunca comi, eu sempre queria, é só queijo cheddar, só pra avisar, cheddar é gostoso, é um queijo bom, exato, exato mesmo, tem essa cheddar, é muito bom, eu já comi hambúrguer com cheddar, meu Deus do céu, como é bom, velho, é bom, né? A turma, manda de novo a música que não constou aqui na lista. Deixa eu ver aqui que é mais que vocês estão falando, eu nunca comi essa torta, macarrão com queijo é bom, quantos anos você tem? É só você colocar aí quantos anos eu tenho. É S, é R, é S primeiro, depois R. Arthur. Tenho 23 anos, Tony, Todd, Todd. Tô, querendo, tem que ter uma placa livre de bolsa. Tá, essa aqui é... É, essa aí não, pode ir. Tá, 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 tá. Ó, o pessoal colocando o rock clássico aí sim, hein. O VRChat, você tem que ter 4 de memória RAM e um processador bom. Bom, eu tenho 8 de memória RAM e o meu processador não é tão bom assim, entendeu? Então, de vez em quando, trava a minha live. Então, eu recomendo que você tenha mais de 4 de memória RAM e um processador melhor, entendeu? Pra poder rodar ele pelo menos um pouco. Eu recomendo que você tenha 16 gigas de memória RAM, porque é 8 gigas. Isso é muito barba. Esse jogo aqui, ele consome a memória RAM muito nada a ver. Um amigo meu tinha 32 gigas de memória RAM, tava consumindo 24. Meu Deus. Aham. É, esse jogo tem um problema. Quanto mais memória RAM, mais ele vai consumir. Se você tiver 16, vai consumir 12. Se você tiver 24, vai começar a consumir 18. Meu Deus. 22, 24, 64, uns 40 de memória RAM, vai. É assim, vai. Porque o jogo é mal otimizado. É isso que eu falo. Você tem um PC bom, você não tem um PC bom e se foda. Eu não me pergunte como que eu faço stream em um PC... É, meia boca, que legal. Travo pra caralho, mano. Migumim. Migumim, você tá reclamando. Eu tô no notebook, migumim. Pelo amor de Deus. O notebook é bonzinho. Ele tem 8 de memória RAM. Se tivesse um notebook de 4, você não conseguiria fazer nada por causa que esse jogo aqui é bem mal otimizado. É, isso é verdade. Eu tenho uma sorte do caramba. É, o notebook é bom por ter 8 de RAM. E eu que tenho 6. Eita, mas... É, daí é foda, Kenyan. É, daí é foda, Kenyan. Que foda, velho. Ah, tem uns gatilhozinhos legal que ela tá mexendo a orelha. Ah, engraçado que eu consegui fazer ela tá mexendo o rabo, né? Normalmente você só mexe o rabo quando você se mexe. Ela não. Ela fica com o rabo pra lá e pra cá. Eu também quero botar essa aqui. Vou ver com o Norname, velho, se ele faz essa batata pra mim do jeitinho que eu quero. Vou pegar essa aqui com o Biel. Sim. É bonitinho. Engraçado, é malol e peitudo, tá entendendo? Ô, 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 ô. Ô, o Megumi, ô, Megumi. Ô, Megumi, se não for peitudo, não é... Não é ver chat, velho. Olha, olha, olha o tamanho desse aqui, velho. Eu sou pequenininha. Não sei porque que eles colocaram o tamanho desse seio aqui, velho. Ah, era pra ser lisa, que nem eu. Olha esse daqui, olha esse daqui, olha esse. Opa, o que é isso? Peixolas! Meu querido, peixolas! Meu Deus! Meu Deus! Olha o peito! São coisas... Acho que eu não tenho uma... Aí filhão! Chegou meu f... Gente, vamos com calma! Olha lá, ela tá lá demorando... Gente, vamos com calma com o negócio de trocar avatar, velho! Vocês me travam, deixa eu tentar diminuir aqui... Vou ver se minha mãe puxa na internet pra cá, ver se melhora essa força, velho! Ah, é bem de boa! Bem de boa! Vou salvar ela! É... É... Tem que ter dois mil e 44, é bem... Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Segundo... Quem tem uma coisa... Tem que ter um vídeo pra cá... Tem... Não, 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 não. Tem que ter um vídeo pra cá, né? Ai, não, não, não. Será que eu não tô fazendo um vídeo pro YouTube? Ó, Vivi... O que você consegue? Pode salvar ela... Vou salvar ela. Vou... Vou salvar ela. Amiga, é só você copiar o link, você vai no seu celular, copia o link e coloca sr e o comando, coloca esse comando aqui ó, é simples amiga, assim ó, coloca ssr, só isso. Amiga, é pervertido, tá ligado, é só isso, tem vários avatares que eu digo aí que são pervertidos, viu, olha lá, até mostrou ali ó, eu, eu e Kyoko, você não colocou nenhuma música aqui não, batata, 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 batata. Eu gosto de purê, nossa, eu amo purê de batata, meu Deus, eu amo purê de batata. Nem vou comentar nada o que eu tô vendo aqui. E aí, senhor Moura? E aí, Kyoko? E aí, tudo bem, meu irmão? Você sumiu, porra? Tudo bem. Tô em mais, fala oi pro pessoal. É o meu sobrinho, Kyoko, é teu sobrinho. É o meu sobrinho? É o meu sobrinho? Que negócio é esse sobrinho, porra? Ah, é verdade. É verdade, esqueci desse detalhe. Esqueci dele, poxa. Ih, Kyoko, a minha filha. É, eu sou, eu, eu... Eu sou irmã do Lúcifer agora, ele virou meu maninho. Faz um tempinho já. Meu filho, é bom, bonitão, puxou o pai, tá vendo? Tá vendo? É isso aí, puxou o pai. Deixa eu perguntar alguma coisa, mas ele é filho de quem? Ele é mãe de quem? Ou você adotou? Tá, ele é... Faz, faz, faz. Tem a opção vídeo lá. Então, né? A mãe dele, sei lá de que foi. Como assim? Lúcifer, você viu que o rabo dela mexe independente do... Do gatinho? Ela mexe automático. Presta bem atenção. Amiga, essa música aí é muito grande, amiga. Tem que ser classificada como música pra poder passar aqui. Não, tudo bem, Maria. Tudo bem, eu entendo, eu entendo. Você tentou, você tentou. Já tá ótimo, amiga. Vai ficar tranquila. Como é que você tentou passar a bosta? Era Bel, né? Era Bel. Era Bel, era Bel. Era Belzinho, né? Era Bel. Era Bel, mãe dele. Não vou parar. Ah, quem é Bel? Ah, então você teve um filho com ela, e depois ela saiu pelo mundo. e deixou o filho pra tu, pra tu criar. Não, basicamente foi assim, eu tenho um filho e tal, aí eu... Vaporei. Que história mais linda e maravilhosa, velho. Agora eu tenho medo de criar meu filho. Acontece nas melhores famílias. Eu ainda lembro que quando eu virei o Lúcio, eu era sócio da minha avó e a gente viu. Eu no começo do Lúcio, na época ele era filho da Emily, aí eu e a Emily a gente viu. ...que durou seis, sete meses o nosso relacionamento. Aí terminamos, deu o colmido o mapa e a gente fez também sair lá onde estamos. Porque eu tenho um... ...centos mil... Cara, literalmente eu tinha uns 30 meses por aí pra viajar. Ai meu Deus, com quem eu tô me metendo? Eu tenho um filho. Eu tenho um filho de câncer, né? É que é mais ou menos assim... É que é mais ou menos assim, né? O meu Gênesis passou por uma hora aí. Eu moro a passar o Gênesis pro filho de uma hora aí. E o meu neto começou a ser um... A procriar, velho. A procriar o mundo com... ...genética. Eu tenho que falar um negócio, meu filho é meio... ...meu filho que eu ainda tenho contato, ele é meio encafetado. Eu tenho um... ...menjado assim. Puxou o vovô, tá vendo? Ah, e aqui. Às vezes o garoto fica... ...não às vezes o garoto tá de dois, né? GENTE! A minha mãe dele sabe dar um tiquinho e puxou aquilo. O que tu acha que ele puxou ai? Do, 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 do amor Do amor Do amor, tá meu Deus Puxou o dele do jeito do amor Ah, puxou o dele Ah, puxou o dele Ah Tô tentando botar mais alguns filhos por ai só pra poder Então é exato Que a doooota Eu vou pegar o meu vídeo de volta Dei te adoro Tu vai pra clavar pra do ladozinho Dei te adoro Caraca Eu não me responsabilizo se tiver que pagar pensão Eu não ajudo Diego Diego Amara Amarado Amaradona Amaradona Diego Amaradona Muito obrigada pelo follow Seja muito bem vindo Oni-chan Compartilha live Compartilha live pessoal Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Mas deu uma lagada maninha na hora que você trocou pra esse avatar Pelo amor de Deus Não sei onde tá o Leo Olha pra cima Olha pra cima Caraca O Leo tá lá em cima velho O Leo tá lá em cima Caraca É verdade Olha o cagulho Caraca 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 Localizou a música, Maria. Muito obrigada pelo colocar aqui uma música na live. Tá bom. Glória, pai. Glória, pai. É o primeiro que o teu pai cresceu com 10 gigantes, porra, é o grandão do caralho. Teu irmão ali, ó. Ataçam que sonou pra caralho. Um grande homem. Um terremolio, mais uma fã. O que você faz? Um grande homem. Um terremolio, anda também do pai, ó. Um grande homem do caralho. Um grande homem, pô. Um grande homem. Pessoal, segue eu nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu WhatsApp, entra aí no meu grupo, entra, entra, entra pessoal. É, então, muito obrigado aí, tá dando sono, Lash, eu não sei. Eu não sei, Lash, eu não sei mesmo, Lash, eu não consigo te escutar. Não, tranquilo, deixa essa aqui terminada, enquanto isso, você pode mandar duas por vez, entendeu? Uma já foi, agora falta mais uma, se você quiser colocar mais uma na playlist. Os moderadores, eles podem colocar qualquer hora, qualquer hora, colocar mais de dois. Eu não sei, Lash, eu não sei, Lash, eu não consigo. Eu não sei, Lash, eu não consigo. Gente, a live tá caindo, tá dando pra vocês acompanharem a normal, a live, pode falar pra mim, pô. Tô vendo aqui, tô acompanhando. É só mandar, é só mandar pra mim, manda aqui, manda aqui que eu coloco. Pessoal, entra no meu grupo do WhatsApp. Também tem o meu Instagram, que lá eu posto sempre coisas muito legais, que eu quero muito compartilhar com vocês. Segue eu lá também. Também tem o meu Facebook, se vocês quiserem entrar no meu Facebook, é a mesma coisa que tá escrito na Twitch. Vocês acham muito facilmente a minha página. Aliens, eu não sei, Pessoal, porque é um angulozinho que eu olho aqui, aí no meu espelho ele fica careca. Então, tipo, eu não sei, né. Eu não sei, Olhos, fica muito feliz. Aqui, o meu palmeia é o que o operário é o que o operário é o que o operário. O que é o operário? O operário é o operário. O operário é o operário, que é o operário. O operário é o operário. Já foi o operário, né. O operário é fácil. Olha aqui, aí ele mexe Olha ali a cor, né? Olha aqui 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 Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Aí sim, Yuki. Yuki, vai rolar mesmo aquela peça, né, Yuki? Pelo amor de Deus, eu quero transmitir essa peça, Yuki. Não deixa na mão, você me convidou, hein? Você me convidou, já tô dentro, hein? Poxa, ela vida, hein? E aí, poteto? E aí, meu lindão? Como é que você tá? Eu queria entrar em contato com você hoje pra poder você, né, me ajudar depois dessa live, sabe, colocar 190, sabe? Se não for muito, né, ou tipo assim, você me emprestar a sua conta da Steam, né? Só pra poder, né, tentar abaixar a porra do fã seringue! Yuki, me dá, pelo amor de Deus! Yuki, me dá um fã seringue, Yuki, vai, Yuki. Você já é, você tá desde 2018 aqui, Yuki, pelo amor de Deus! Eu tô pedindo um joguinho, Yuki! Eu te ajudo, a gente vira parceira aqui da Twitch, eu te ajudo, cara! Eu só quero um fã seringue, cara! Por favor, eu tô pedindo! Tô pedindo! Eita porra, eu não tenho ela chorando! Eu não tenho ela chorando! Aqui, aqui, ó! Viu? 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 É, isso! É, é, é! O Potento tem, o Potento tem! Eu mostro, viu? Olha lá, o Potento também tá ajudando! Eu mostro pra você em cal, pô! Eu mando até o link do negócio! É só R$27,00, pô! É só você, ó, me dá, é só... R$27,00 a base, né? E tem a extensão 2D. É, mas a 2D é só R$8,00, velho! R$8,00, velho! É mais, é isso aqui, o problema é comprar a base, entendeu? O pessoal não quer dar R$27,00, eu que quero dar base, entendeu? Mas R$8,00 o pessoal dá, entendeu? O pessoal tem vergonha! Gente, vocês podem mandar música hoje, na minha live! Fiquem à vontade para mandar música! R$25,00 na minha cidade! Aqui é um pouquinho menos, mano! Aqui é 15, o miojo! A festa vai ser top, mano! Tomara que não seja um mapa muito pesado! E com poucas pessoas! Porque, olha, eu não tô com medo de lagar, velho! Eu tô com muito medo de lagar fazendo transmissão! O mapa é o que eu tô tentando achar o mais leve, e que seja grande e bonito! Ah, aí sim! Agora, a quantidade de pessoas, aí complica um pouquinho! A quantidade de pessoas vai ser quanto, confirmados? Você já sabe algum número, mais ou menos? Porque é dia 13, a gente tá no dia 6! Confirmado, eu não sei, mas tem bastante já! Ai, meu Deus! Eu acho que eu só vou mesmo e participar da transmissão mesmo dele, da festa! Porque eu acho que eu não vou conseguir abrir! Ah, entendi! Eu preciso colocar dança no meu avatar pra festa! Não posso esquecer! Verdade, verdade! Os emotes vão ser dança pra festa! Tem que ser, tem que colocar emotes, gente! Tem que ser, tem que colocar o avatar que tem emotes pra poder dançar! Oi, Mark, assisti! Eu vou... Ô, 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 Mark! Ô, mãe! Você, você disse que ia me ajudar a colocar o programa aqui! Ficou de... Eu fiquei te esperando, sabe? Você fica toda hora trabalhando, fazendo essas coisas! Lembra de mim, poxa! Não se esquece de mim! Tu vive, tá ligado? Não se esquece de nós! Não se esquece de eu ter uma vida! Então! Salve, Nazuto, mano! E aí? Vou pedir um salve ali! Ah, Nazuto! Seja muito bem-vindo, Nazuto! Salve, salve! Vou criar um mapa que é só um chão, liberar por 80 pessoas e fazer a festa do Yuki lá! Coloca aquele chão lá que... Só o chão, vou tirar tudo! Não, coloca o chão aqui lá, tipo, distoteca! Sabe? Colorido! Fica piscando! Será que é muito pesado? Só aquele lá? Pesado não é, mas... Sei lá! Senhor Moura! Senhor Moura! Tô aqui, mas tô na live também! É, tô vendo, tô vendo! Todo mundo tá aqui, mas também tá lá na vibe! Aí sim! Aí sim! Manda salve! Salve, Galaxy! Galaxy Base! Tá aqui do meu lado, mas salve! Deixa eu ver o que mais aqui, que é pra mandar salve! Kyoko, manda salve pro meu amigo! Potato! Potato! Salve, Potato! O Léo é foda! O Léo é foda! Pessoal, vocês podem mandar música hoje na minha live, fiquem à vontade! Pessoal, você pode mandar música hoje na minha live, foda-se, 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 foda-se... Hum... Fps tá meio baixo, mas a live travando mesmo, eu não tô não, eu acho. Fps? Como assim? Eu não entendi. Assim, ela tá igual, sujou esse tipo, não, calma, pera, buguei. Tô meio lenta, mas tá normal, buguei. Não sei explicar como... Alguém explica fps aí. Alguém me explica, é bom ou é ruim? Isso é ruim, mas não tá tão pouco a ponto de travar, basicamente. Ai, faz... Não é voz de menino isso aqui, gente, é voz de puta, entendeu? Vocês não podem pedir pra ele fazer essa puta aí, entendeu? É, é voz de puta, eu, eu só, eu só, eu só, eu só, eu só, eu só, ó, quer ver uma voz de verdade, mulher? Quer ver, quer ver? Então, e aí, garotão? Essa é a voz de mulherão, entendeu? Então, você me deixa excitada. É só, hein? Galáxia, eu não vou falar isso. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu fico duvidando da sexualidade do Potato. Eu também. Eu nem sei como ele tem namorado. É sério? Tô feliz aniversário pra namorado do Potato. Qual que é o nome dela? É, Júlia. Feliz aniversário, Júlia. Muitos anos de vida. Tá única. Ô, nessa. Má. Beijos, beijos. Que você tenha mais saúde. Toma cuidado com o coronavírus. Pô, felicidade, pessoal. Tá falando. Literalmente, mulherão. Viu? 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 É assim que faz. É assim que faz. É assim que dupla, porra. Entendeu? Voltar aí, que marido. Hum. Olha, se você quiser isso, Galaxy. É, entra na live do Potato quando ele entrar. Daí você, você pede pra ele fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Porque eu não vou mostrar essa porra, não. Eu não tenho. Parabéns para a sua namorada, Potato. Juju! Oi, Juju. Juju! Onei! 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 Dá for, onei! Juju! Onei! Oi, onei! Tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo à minha live, onei! Oi, onei! Tem um também no meu Facebook, meu YouTube. Poxa! Tem o meu Discord também. Onei! 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 Ele... Oое... O 금방, colab Vegas, meu forte! Ainda é... O awakened! Ah! O Minasuto tá gostando, véio! O Minasuto tá gostando! Nossa, velho Yuki, Yuki Oi O meu nome é Bastina Eu tenho 22 anos Eu já tenho 1 milhão e 50 mil reais É legal Poxa na vida, hein Poxa na vida, hein Humildade, Yuki, humildade 1.500, você tem 1.500 na tua conta? Que bom Eu também queria ter 1.500 na minha conta Comprar um PC novo, né Comprar um PC, comprar um óculos BR Opa, obrigada pelo host, Léo Seu lindão Como assim host? É host, aqui é host Aqui deu como host, velho Apresentou um espectador Opa, gente, obrigada pelo follow Seja muito bem-vinda ao meu canal Véio, teve um dia que eu esqueci de responder uma pessoa no chat O cara ficou falando que ia entrar em minha pressão Não sei o que, tal Daí eu tipo, nossa, velho Coitado Eu mandei depois mensagem pra ele no Discord Pedindo desculpa e tudo mais O cara literalmente ficou chateado, velho E eu não falar com ele no chat Que tinha 12, 15 pessoas Eu não conseguia acompanhar, poxa Ai, ai Ai, ai Oi, Yuki Oi, Yuki Me dá um facilinho Vai, Yuki Você tem mil e poucos reais, Yuki Vai, Yuki Divide um pouquinho aqui com o KyoKi Você tá desde 2018, velho Você botou agora, sei, mas me dá um, né Dá um facilinho, po Me adiciona no Steam Olha o tamanho desse pirulito preto, velho Então Então Pô, desde 2017 Mas ele falou Vai tá lá na descrição do canal dele desde 2018, velho Aquilo lá tá errado, então, po Aquilo lá eu me senti enganada Que negócio aí Você tá promovendo informação Informação É... Mentirosa Hein, Yuki Sobre tu mesmo Não pode ser assim, não, velho A gente cria dois conteúdos A gente tem que ser descascado ao meio, entendeu O pessoal tem que saber tudo sobre nós É pirulito preto, pô Claro, é pirulito preto Ah Não Então, peraí É a sua conta de 2017 Mas o ano que você começou a fazer live Foi em 2018 Me confia em você É isso mesmo Eu mutei ou desmutei? Eu não sei Não, velho O Yuki, ele tá comendo e tá assistindo minha live Não sei o que que ele tá fazendo da vida dele, mas tu de boa Ele tá de boa Não sei o que que ele tá fazendo da vida dele me assistindo, mas tá bom Quero mano Cadê meu espelho Cadê meu espelho Ih, velho Que caramba Acredita que sim Ninguém sabe, me Me Nem o Yuki sabe, velho Então, ó Gente, eu vou fazer Ó, eu vou falar uma informação Eita, pana Eu vou falar uma informação muito crucial pra você Pra vocês aí que estão me assistindo Olha, eu faço live Desde Desse ano, eu comecei esse ano A fazer live aqui na Twitch, mas eu Tenho canal no YouTube Eu comecei primeiro no YouTube, entendeu A fazer live via chat Mas só que por algum motivo O YouTube bloqueou uma live inteira Minha, por causa de uma música No mapa, de terror Eu fiquei muito puta, daí acabei vindo aqui pra cá Pra Twitch E a minha Eu já tinha uma conta aqui na Twitch Mas efetivamente só comecei a fazer live Hoje, exatamente esse ano 2020 E muito obrigada Com a ajuda de vocês, eu tô quase realizando O meu sonho Muito obrigada de coração, essa fã Dubladora aqui, que não ganhava dinheiro Não tinha criptomoedade nenhuma No YouTube Acabou virando uma coisa Muito maior aqui na Twitch Entendeu O esforço que eu tive De três anos lá no YouTube Eu consegui aqui Uma coisa que eu não sabia que tinha Que tinha gente que ajudava Tinha gente que realmente gosta Do seu conteúdo Que realmente vai atrás Realmente Quer que a Que a pessoa que faz Que faz esse trabalho Que tira um pouquinho da tua vida Pra poder Fazer conteúdo, né Conteúdo pra vocês que estão assistindo É Continuar Porque vocês realmente dão força Isso 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 não tem preço No YouTube É ótimo postar vídeo É ótimo fazer conteúdo Só que com as novas regras Ele começou a ficar muito chato E essas pequenas pessoas Que estavam tentando sobreviver nele Tipo eu Não conseguem Não conseguem Entendeu Não conseguem ter esse valor todo Que tem aqui na Twitch Então Obrigada Obrigada de coração Agradeço mesmo Olha pra lá Olha pra mim Eu agradeço Agradeço Cada pessoa que deu follow Cada pessoa que ajudou Dando um real Trinta reais Aqui Entendeu Não importa se você Dá donate Se você é sub Vocês já ajudam muito A continuar Então Eu agradeço a Deus Agradeço Agradeço de como Do fundo do meu coração Vocês mesmo Vocês aí de casa Que pararam o seu tempo Pra poder estar assistindo Aqui o Kim Entendeu A gente tá aqui Pra se ajudar E eu quero muito Que a gente continue Plantando isso No nosso mundo Porque o nosso mundo Tá muito escuro O pessoal tá só pensando Neles mesmo Entendeu Ah eu já Eu já tenho Tantos seguidores E eles sempre me dão Donete Tá beleza Mas mano Não custa nada Você divulgar A pessoa que tá ajudando Ou fazer uma comunidade Que nem eu E o Yuki O Megumin E várias outras pessoas Tô fazendo live Aqui na Twitch Com o VRChat Entendeu A gente pode trocar Os seguidores A gente pode Tá se divulgando Ambos amigos Entendeu Não é só porque Que você tem Uma quantidade Já excelente De seguidores Não é pra gente ajudar É bem pelo contrário A amizade Que a gente Tem aqui É pra isso Pra se ajudar Então no que eu posso Eu divulgo sim Eu coloco Nas minhas redes sociais Eu falo Que vai ter live Entendeu Quando eu não Quando eu não vou fazer live Eu coloco lá Que eu estou hosteando Alguém Então acompanha Aqui o Meguminho O Yuki O que mais Também de vez em quando A Rininha De várias outras pessoas Entendeu O Léo O Léo O Poteito Entendeu Todas as pessoas Que fazem live Que são meus amigos Eu estou tentando Divulgar De alguma forma Então eu espero Que vocês também Vão nos canais Do Yuki Do Poteito Do Megumin Entendeu As pessoas Do Rô Entendeu O Rô Ele é meu copiloto Ele é muito legal Ele abre muito De vez em cano A live dele Mas é muito legal Ele Entendeu Ele ajuda pra caramba Ele tem paciência Então gente Vamos 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 se ajudar Se ajudando Entendeu Vamos crescer juntos Todos nós juntos Não custa nada Ai Travou meu computador Não Tira o meu deus Porra Não Eu vou cair Ele é doente Eu estou em live Você louco Meu Deus Meu Deus Largou tudo Largou tudo Largou 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 Puta que pariu Travou Travou Puta que pariu Eu não acredito Ela está aqui Ela ficou com uma Perceira muito bonita Ela ficou Nossa Caraca Essa avatar Quase tirou Meu computador Da linha Puta que pariu Eu estou fazendo aqui Um puta discurso Fofinho O cara vai lá E coloca o avatar Louco Pelo amor de Deus Está tudo Não Não Chega pertinho Escuta Chega pertinho Escuta Está vibrando É É Não Não Oh Puta que pariu Olha isso Olha isso Louco Foi a Gabixão Velho Que me travou Está absurda Nossa Olha isso Gente Para de ficar trocando De avatar Porra Eu quero Bola de chocolate Faz bola de chocolate Eu quero Bola de chocolate Divide aí Malacaio 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 Velho Malacaio Puta que pariu Eu não toquei Eu sei Eu sei Fala aí Para o pessoal Da live Malacaio Fiz nada Não toquei Eita porra Ele está travando Para mim Alguém está Travando Alguém está Travando Eu Alguém está Me travando Eu vou acabar Tampando Todo filho Da puta Que está Fazendo Isso Oh Sempai Sempai Qual Qual Avatar Menor Sempai Por favor Sempai Na moral O avatar Está muito Grande Sempai Por favor Eu estou Em live Sempai Sempai Por favor Sempai Qual Avatar Melhor Alguém A Juju Está em lágrimas Oh Juju Não era para chorar Juju É que a gente Está em uma comunidade A gente tem que se ajudar Poxa Não custa nada Divulgar o amigo Não custa nada A gente trocar de inscrições Entendeu Tem gente Tipo o Ricardo Ele 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 precisa De vocês Entendeu O Ricardo Ele Ele realmente Precisa Entendeu Que o pessoal Dê follow O pessoal Vai lá Assistir a live Dele Entendeu Ele realmente Precisa Porque ele Trabalha Com isso Eu Eu só estou aqui De supetão Ganhando o dente Eu vejo Já com Trabalho Mas tipo assim Não é aquele Trabalho Necessitado Entendeu Porque Ele tem Ele tem Um montão De coisa Se vocês Quiserem Conversar Com ele Na live Dele Não sei Se ele Vai abrir Live Hoje Tchau Tchau E aí sim, se inscreve no canal do Yuki, do Ricardo Solares também, entendeu? Qualquer coisa, eu também divulgo o canal de vocês aqui do YouTube, qualquer coisa, velho, eu ajudo, eu tô aqui pra ajudar, eu não sou egoísta Eu já ajudei um montão de pessoas a subir, entendeu? Não custa nada eu ajudar mais um pouco Um dia, um dia eu espero fazer umas coisas incríveis, espero que as pessoas entendam que existe ainda bondade E não é só brigar, que é só querer ser melhor que os outros Entendeu? Eu quero plantar isso em cada coração de cada pessoa que me assiste Gostaria muito que isso fosse compartilhado com todo mundo Eu tento plantar uma sementinha, sabe? Eu tento nisso A pessoa sabe assim, pô, a quioco tenta, por que eu também não posso tentar? Entendeu? Por que eu não posso me esforçar também? E gente, a vida é muito, é muito, é muito breve Não faça que nem eu que fiquei dois anos em casa Sem pensar em porra nenhuma, entendeu? Tenta, tenta, tenta sair de casa Tenta, tenta ter um trabalho E eu, entendeu? Eu fiquei dois anos em casa, fazendo só fundublagem Porque eu tava com muito medo do mundo lá fora, porque eu perdi minha avó Entendeu? Eu perdi uma pessoa muito especial pra mim E eu achei que eu não podia mais evoluir Que eu tinha que só ficar aqui Em casa Eu era útil pra ficar em casa Só ficar no computador e dublando Esperando alguma coisa acontecer Mas não é bem assim A gente também tem que sair de casa A gente também precisa forçar que alguma coisa aconteça, entendeu? É correr atrás Não ter medo E quando eu tive a decisão de fazer uma faculdade Eu tava querendo muito E hoje eu estou fazendo uma faculdade Mesmo com o coronavírus Eu estou me esforçando Entendeu? Eu tô tentando tirar Não as melhores notas Mas a nota que a minha mãe fala assim, ó Pô, ela tá se esforçando Ela Todo mundo falava que ela não ia ser nada Mas, ó, ela tá se esforçando Ela tá fazendo alguma coisa Entendeu? E eu tenho orgulho dela disso Que ela tá tentando Porque a família do meu pai de sangue Duvidava muito de mim, entendeu? Duvidava do que eu era Do que eu deveria ser Pra eles era pra Porque eu tenho DIT, né? Tenho TDAH Eu tinha que tomar um remédio forte Entendeu? Pra controlar a minha ansiedade Minha defesa de atenção Então Mas, mesmo assim, eu tô aqui Tô aqui tentando Então, espero também Que vocês tentem também Assim como eu Não ter medo das pessoas Ir lá e encarar o mundo Assim que nem eu estou fazendo Eu estou presa hoje em dia Em casa Não tô Mas estou conhecendo Cada um de vocês Entendeu? Eu Eu tô aqui Pra poder ver Se eu consigo levar Minha alegria Pra cada um de vocês Por corações de vocês Entendeu? Eu sou engraçada Sou Sou louca Também sou Mas eu Eu também quero Ser amiga de vocês Quero conhecer cada um de vocês Sabe por quê? Porque vocês São pessoas únicas E eu aprendo E eu aprendo com cada um de vocês E assim vocês aprendem Comigo também Entendeu? A gente é assim A gente vive aprendendo Um com o outro Então a gente não precisa Ter medo do mundo Ou das pessoas Ou só conversar pela internet Entendeu? A gente A gente tem aqui Pra A gente tá indo em vida Pra saber errar Entendeu? A gente erra A gente tem que errar Isso é normal Até eu erro Eu falo merda Eu falo Eu xingo a pessoa Eu xingo Entendeu? Mas assim É errando que você aprende Então eu erro muito Não tenha medo de errar Ô Maria Não era pra chorar não Não era pra chorar não Não era pra você chorar Meu Deus do céu Eu tô me devavaçando aqui Eu tô me devavaçando Tô me declarando Pra vocês Meu amor Pra vocês Não é pra vocês chorarem Poxa lá vida Pessoal tudo chorando Então Eu quero agradecer A Maria Eu quero agradecer A Maria Eu quero agradecer O Yuki Eu quero agradecer O Potato Eu quero agradecer O Megumin Eu quero agradecer A Rininha O Danilo O Fiuk Deixa eu ver O que mais eu agradeço O meu sub Também O Dark Obrigada 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 a todos Obrigada a todos Todos O Leo Agradeço Agradeço a todos Todos que estão assistindo A minha live hoje Agradeço Não Eu que agradeço Eu fico muito feliz Quando vocês me convidam pra live Quando vocês pedem pra me ajudar A divulgar, entendeu Ou só pra ver o seu vídeo Eu também vou lá, eu vou lá Vídeo Eu só não gosto do porra do meu clipe Ficar circulando a porra da internet toda, velho Do meu susto Puta que pai, o que que faz isso comigo, velho O que que tá fazendo isso comigo, na moral Tudo que que canta o pessoal Ai, eu conheci você pelo meu clipe Claro que você até levou susto do Donate Pelo amor de Deus, gente Ai sim, Maria Mãe Maria Ah, nossa, ele foi procurar A mesma data Eu também vou procurar a minha Daqui a pouco também Eu vou colocar também Na minha descrição Do meu vídeo também Da minha live Mãe, ele foi procurar mesmo Caraca, o Yuki foi procurar mesmo O negócio da live dele Mãe Mãe Ai, ai, gente do céu Ai, ai, gente do céu Véi, eu só tô falando Só tô conversando Nem sei quanto tempo eu tô aqui na frente do espelho Cara, mas assim É que eu gosto de É que tipo assim Quando eu tô conversando com vocês Parece que eu tô conversando com vocês Como se fosse um personagem anime Então é Eu tô conversando com vocês